E hoje eu irei fazer com vocês esse peito de frango muito bem temperado. Fica delicioso, gente. Sempre que estou sem ideias, faço peito de frango assim. Nossa, fica muito gostoso. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é passar uma água quente nele, né? Pra tirar aí essas coisinhas que ficam, né? Essas coisinhas brancas. Depois que eu passo a água quente, aí eu pico ele em quadrinhos, tá, gente? Eu gosto de fazer assim. Mas aí também, se vocês quiserem, vocês podem fazer em formato de bife. Também dá super certo. Mas eu prefiro fazer assim mesmo, tá? Se inscrevam aqui no canal, porque eu sempre trago as receitas mais simples. e práticas pra vocês, tá? Agora estou cortando aí um pimentão. Eu gosto de cortar bem pequenininho. Depende muito do dia. E às vezes eu corto maior também. Aí estou cortando a cebola. Bem pequenininha também. Porque eu quero que isso fide um tempero bem gostosinho. Na hora que a gente for levar isso pra panela. Forma de tempero, gente, fica tão gostoso. Coisinhas simples, sabe? Mas que fazem muita diferença. Aí estou colocando um sal. Esse aí é sal temperado, tá, gente? Que eu uso aqui em casa mesmo. No meu dia a dia. Coloco uma pitadinha. Estou colocando uma pitada também de pimenta calabresa. E agora é o momento que nós iremos levar isso aí pro fogo. Aí eu estou adicionando um fio de óleo. Mas se você quiser, você pode colocar azeite. Manteiga também. Fica bem gostoso. E essa base de frango, gente, que a gente está fazendo. É como se fosse pra fazermos um estrogonofe, tá? No final vocês vão ver que o frango fica macio, delicioso. Do mesmo jeito. Aí eu estou acrescentando então os temperinhos, né? Que são o pimentão e a cebola. E aqui no canal, gente, eu já tenho uma playlist de comidas do dia a dia. Então se vocês quiserem, vocês podem estar acessando, tá bom? Estou colocando aí também um colorau. Aí eu estou adicionando o tempero pra pizza. Mexo, mexo, mexo. Aí se você quiser também, você pode colocar cheiro verde. E se gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixe o like. E enfim, o nosso frango ficou pronto. Olha que delícia, gente. Nossa, isso aí pra você comer com arroz, gente, fica tão gostoso que vocês não têm ideia.